O programa UAI Compartilha é uma solução inovadora que possibilita a expansão da rede por meio de convênios da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Os municípios são responsáveis por viabilizar a estrutura, os custos operacionais da central de atendimento e a contratação de pessoal. E a CEPLAG fornece treinamentos e suporte aos municípios, com as orientações necessárias para a implementação e manutenção da unidade. O secretário de governo da Prefeitura de Andradas conversou com a equipe de jornalismo e explicou como será o processo de implantação da unidade de atendimento integrado. Foi uma conquista que a nossa prefeita Margot tem buscado desde o início da gestão dela. Ela sabe do valor que é trazer esse tipo de atendimento especializado para o cidadão, e a partir disso, desde lá de trás, nós já estamos trabalhando para poder trazer o posto do AI. Fizemos algumas reuniões, já lá no final de 2021, meados de 2021, e viemos com essa tratativa para poder já disponibilizar o posto do AI. A princípio, o posto do AI tem um custo um pouco mais elevado e a gente estava vendo formas para poder equacionar isso. Nesse meio tempo, nós também verificamos uma possibilidade de a gente trazer um dos serviços do AI, que é um dos mais importantes, que é o serviço de identificação civil, que é a missão da identidade. E agora, com a separação do DETRAN e da Polícia Civil, que está em ocorrência, a gente já trabalhou, acelerou um pouco mais o processo para já trazer o AI aqui no mais rapidamente possível, para concluir esse processo de implantação do AI, de modo a gente poder também disponibilizar para o cidadão, quando ocorrer essa separação total do DETRAN e Polícia Civil, a gente já ter aqui no município toda uma infraestrutura adequada no nosso AI para poder atender a população com serviços de DETRAN também. Bem, solicitação, aprovação e tal, a gente tem que indicar, a princípio, como diz, o AI funciona da seguinte forma, o Estado nos transfere a expertise do atendimento e o município custeia as despesas que envolvem esse serviço. Então, para começar o processo, a gente teria que fazer todo o peticionamento, toda a parte burocrática, e depois passar para a indicação do imóvel. Essa indicação do imóvel foi aprovada agora, ela chegou para a gente a comunicação agora no dia 13 de setembro, que foi aprovado o imóvel que foi indicado, que era uma das questões que estavam, de certa forma, era um desafio dentro do processo de instalação da UI. Mas, como eu disse, como existe o fato de que haverá uma cisão entre o DETRAN e a Polícia Civil, aquele espaço da Polícia Civil hoje utilizado para serviços de DETRAN, ele poderá ser transferido para o município e o município utilizá-lo para implantar o UI. Então, com isso, facilitou muito para nós trazer esse serviço para cá. Então, foi indicado aquele local, fizemos a indicação do local, tivemos a informação agora da aprovação do local, e agora nós seguimos com alguns procedimentos burocráticos tendentes à formalização do convênio em definitivo e à definição do pacote de serviços. quais serão os serviços que serão efetivamente prestados pelo nosso posto de UI. Daí para frente, é treinamento, aquisição dos equipamentos, dos móveis e, efetivamente, instalação do serviço de UI. Quando o posto UI estiver devidamente instalado em Andradas, as pessoas não precisarão mais se deslocar para outros municípios para ter acesso ao documento de identidade, o RG. O secretário de governo explica que outros trabalhos já eram realizados nesse sentido. A expectativa é que os serviços comecem até o início do próximo ano. Nós estávamos tratando dessa questão da emissão do RG em separado, porque nós pretendíamos até colocá-lo já em funcionamento aqui, antes mesmo da UI. Tanto que o nosso servidor já foi, porque nós fizemos um convênio com a Polícia Civil, através desse convênio, o nosso servidor já foi em Belo Horizonte, já fez o curso de identificação, já obteve a certificação da Polícia Civil para fazer todo o trabalho de identificação e agora nós estamos na fase de aquisição dos equipamentos para implantação. Então, nós acreditamos que a identificação, o RG, ele com certeza virá antes do UI e eu acredito que dentro de, no máximo, um mês, até o final de outubro, no máximo, ele já estará funcionando em Andradas. O UI disponibiliza um pacote básico de serviços que facilitam a vida da população, mas a intenção da Prefeitura é oferecer em um futuro próximo outros processos importantes para o cidadão. O que envolve o serviço da Receita Federal, da CEDES, da Polícia Civil, da CEPLAG, do DETRAN, como eu falei, do IPSENG. Nós temos, por exemplo, a inscrição de CPF, emissão de CPF, entrar com pedido de seguro-desemprego, emissão de atestade antecedente da Polícia Civil, recadestamento de nativos por parte da CEPLAG, do Estado. O serviço de habilitação também será prestado no posto do UI. A gente pretende, a partir da implantação do posto, começar a identificar alguns serviços do município que eles podem ser agregados ao atendimento do UI. Então, por exemplo, uma emissão de uma certidão de dívida ativa, por exemplo, ela não vai ser necessária mais vir na prefeitura. A pessoa pode ir direto no posto do UI. O pedido de alvará para a realização do evento, a pessoa vai poder ir direto no UI, e o UI vai ter todo o procedimento passo a passo. Vantagens. Quando a gente faz o mapeamento desse processo, a gente elimina etapas e deixa o processo mais ágil. Então, o atendimento nessa unidade certamente trará mais agilidade no atendimento do cidadão em geral.